A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o Mário Como é que está aquele gajo peço ? Mário faz algo que eu vou perguntar E eu falo para você Mário faz coisas baratas Basta estar no intercom E eu pensei que o CIDADE NO BRASIL E apoio de nós estamos a comunicar Muitas vezes tenho muitas pessoas que adoro não é por mal que eu peça-lhes para falar mesmo o excesso de interpretação